Bem-vindos à quarta aula de como formar frases sobre impostos. Nessa quarta aula, vamos demonstrar como formar frases relacionadas a impostos a partir do vocabulário que já foram apresentados nas aulas anteriormente. Nesse lado aqui são frases em português, nesse lado aqui são frases em inglês. E aqui que tem espaço, primeiramente, precisa preencher o equivalente de frases em português consultando aqueles vocabulários. Preencher aqui para depois usar para formar frases. O exemplo, O, The, Periode, Period, Para, For, Agora procura entrega no imposto de renda e procura no vocabulário anteriormente para saber o que é. Em inglês você preencher aqui, aí continua, E, Is, Entre, Between, Mas, March e, And, Abril, April. Então, o período para entrega no imposto de renda é entre Março e Abril. The period for, eu vou ser preencher aqui, is between March and April. Segundo, eu faço declaração do meu imposto de renda é entre Março e Abril. Deduções do meu imposto de renda. I have deduções from my income tax. Eu, I, tenho, have deduções, deduções, do, from, meu, my, imposto de renda. Income tax. Imposto é tax. Renda é income. E você? Você faz algumas deduções no seu imposto de renda? Aí você escreve aqui, em inglês. Fala agora sobre você. Se você faz deduções ou não. Então, eu recebo restituição de imposto às vezes. Eu recebo restituição de imposto às vezes. I receive. Lembra aqueles vocabulários. O que é restituição de imposto? Aí você preenche aqui. Às vezes. Sometimes. Então, eu, I, recebo. Receive. Aí você preenche restituição de imposto em inglês aqui. Às vezes é sometimes, em inglês. Você recebe restituição de imposto? Então, depois preenche aqui. Agora você forma a frase sobre você. Se você recebe ou não recebe. Você fala aqui, escrito em inglês. Eu tenho dinheiro no paraíso fiscal. Eu não tenho dinheiro no paraíso fiscal. I don't have money in. O que é paraíso fiscal em inglês? Você escreve aqui. Eu, I, não tenho. Don't have. Dinheiro. Money. No. In. Aí você completa. Consultando aquele vocabulário para preencher aqui. O que é paraíso fiscal em inglês? Agora e você? Você tem ou não tem? Dinheiro no paraíso fiscal. Aí você faz a frase em inglês aqui. Sobre você. Para você ter ou não tem. Próximo. Eu não pratico evasão fiscal. I don't practice. Agora o que é evasão fiscal em inglês? Você consulta o vocabulário para saber. Aí você preenche aqui. Eu, I, não pratico. Don't practice. Completa com evasão fiscal. Esse aqui é sobre mim. Agora e você? Você pratica ou não pratica evasão fiscal? Escreva aqui em inglês. Sobre você. Agora o próximo. Eu vou colocar o imposto. Discontado. Não me o lele. É. Não me o lele. É. Tax withholding. From my paycheck. Is. 900 reais. Ok. Agora. Eu vou colocar o imposto. Discontado. Imposto. Discontado. Ok. Tax withholding. Discontado. Na font. Ok. No lele. Um. From my paycheck. O que é? Paycheck. Eu lele. Lele. É. 900 reais. Ascentes reais. Eu vou dizer. Quanto que é? Discontado. No. Se eu lele. Lele. Eu vou dizer. Falla. Faz. Faz. Sobre. Voce aqui. Me afacha. De henda. Está entre. Cinco mil. E oito mil reais. My income bracket. Is between. Five thousand. And. Eight thousand. Me fazia de renda. Me fazia. Que fazia aqui? Bracket. Henda e income. Me, my. Então, me fazia de renda. My income bracket. Esta. E is. Entre. Between. Cinco mil e oito mil reais. Between 5,000 and 8,000 reais. E você. Qual é a faixa da sua renda? Aí você coloca aqui no inglês. Forma essa frase. A faixa da sua renda aqui. A faixa do salário. A renda. Que coisa que você faz. Quanto. Que você ganha mais ou menos. A faixa por mês. Você coloca aqui. Eu tenho uma renda tributável de seis mil reais. Lembra o que é renda tributável? A partir do vocabulário. Você coloca aqui. Renda tributável em inglês. Então, eu tenho. Eu. Eu. Tenho. Have. Uma. A. Aí coloca renda tributável em inglês. Aqui. De. Of. Seis mil reais. Six. Thousand reais. Eu tenho uma renda tributável de seis mil reais. I have. I have. I have. Completo aqui. Six thousand reais. E você? Quanto que é a sua renda tributável? Você coloca aqui. Fazer a formula. Mais uma frase. Fala sobre você. Eu. Eu pago uma alíquota de imposto de vinte e sete vínculo a cinco por cento. IPA. Aí você acha. O que é a alíquota de imposto? Naqueles vocabulários. Aí você coloca aqui. IPA. Você completa. De. Of. Vinte e sete vínculo a cinco. Twenty-seven point five por cento. Agora e você? Qual é a alíquota de imposto que você paga? Você faz a mesma frase aqui. Eu falo agora sobre você. O próximo. A carga tributária é muito elevada. Agora de. O que que é a carga tributária? Você completa aqui. Primeiro. Consulta a vocabulária para saber. Completei isso aqui. Agora. A. D. Carga tributária. Completa aqui. E. Is. Muito. Very. Elevada. High. Então. D. Completa a vocabulária. Is very high. No contrário. Eu falaria. Nós falamos. A carga tributária. É muito baixa. Então. A mesma coisa. A carga tributária. Completa aqui. Is. Muito. Very. Baixa. Low. Então. Nós usamos essas expressões. Very high. Very low. Não é só com uma carga tributária. Pode ser. Taxa de juros. Fala que é alta ou baixa. Então. O que você acha? Está muito elevado ou muito baixo? Você formula sua frase aqui na inglês. Então. Enquanto mais você pratica a formulação de frases. Fica. Melhor para você. Para você conseguir ter mais progresso. Forme mais frases usando os mesmos vocabulários. E não esqueça de deixar seu comentário. Até a nossa próxima aula. E não esqueça de deixar seu comentário.